Oi gente, bom dia! Hoje é dia de malhação e eu vou apresentar a Academia do Condomínio aqui para vocês. Sim, eu estou com esse cachecol porque está fazendo muito frio aqui, a temperatura hoje pela manhã é de 2 graus. A sensação térmica não está nem tão fria, mas está rolando um vento tão gelado, ai meu Deus! Mas nós estamos chegando aqui já na Academia e vamos lá conhecer um pouco, malhar e conhecer um pouco, é esse prédio aqui. Vamos me acompanhar? E aí 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 Para que você possa utilizar as moedas lá na máquina de bebidas Essa aqui é a academia, dando uma geralzona nela Academia muito legal, muito legal aqui no condomínio Tem muitos aparelhos e eu prometo que vou mostrando mais do meu treinamento Vou mostrando mais aqui nessa minha rotuna dessa temporada aqui nos Estados Unidos Deus abençoe a vida de Carol, que você possa prosperar com os sonhos, os projetos, os planos para você e toda a sua família Deus abençoe, até a próxima!